Mirassol conta a partir de hoje com uma unidade de atendimento de reintegração social. O local receberá pessoas que cometeram crimes de menor gravidade. Durante o evento, o secretário estadual de administração penitenciária falou de outros assuntos, como por exemplo, o fim do contrato com a empresa que fornecia tornozeleiras eletrônicas. Os detentos que tiveram benefício da saída temporária do Dia dos Pais não estão sendo monitorados. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira com a presença de autoridades e do secretário da administração penitenciária, Lourival Gomes. O local será responsável por receber pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Crime ambiental, acidente de trânsito, furto de bens e pequenos valores. Em vez dessa pessoa ser recolhida ao cárcere, ela vai prestar serviços à comunidade. Uma das funções das unidades que estão sendo instaladas no estado de São Paulo é para tentar solucionar um pouco o problema da superlotação das cadeias. Na região, as penitenciárias estão com quase 50% a mais dos presos da capacidade permitida. Na penitenciária de Andradina, por exemplo, são 1.984 presos e a capacidade é para 829. A penitenciária de Dracena tem capacidade para 844 detentos e abriga hoje 1.548. Já em Presidente Prudente, a população da penitenciária está com 499 e a capacidade é para 247 presos. O Centro de Detenção Provisória de Riolândia tem 1.026 detentos, mas a capacidade é só para 847. Em Rio Preto, o CDP está com uma população carcerária de 983 presos e a capacidade é para 844. O CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciária em Rio Preto, também está superlotado. São 1.845 presos, para uma capacidade de 1.079. O objetivo principal não é para desafogar cadeias, mas como ela é aplicada, o reflexo implica na redução de pessoas que são incluídas nas prisões. Hoje, para você ter uma ideia, tem cerca de 13 mil pessoas nesse programa. Digamos que você tivesse, ou que a justiça tivesse determinado que eles ficassem presos. Seria, no mínimo, 13 unidades prisionais. É um custo enorme. Um custa R$ 26,00 de pena alternativa, o outro custa R$ 1.500,00, que é o que está preso. O secretário falou também sobre o fim do contrato do governo com a empresa responsável pelo monitoramento de quase 7 mil presos por meio de tornozeleira eletrônica. Disse que os equipamentos não estavam funcionando como deveriam. Você tinha superaquecimento da bateria, podendo praticar lesão em pessoas que usavam a tornozeleira. Você tem sinais falsos, alarmes falsos. A pessoa abandonou o posto. Não é que a pessoa abandonou o local que ela estava. É que o equipamento emitia sinais não adequados. Nesta semana, detentos da região de Arassatuba e Presidente Prudente deixaram as unidades para sair da temporária do Dia dos Pais e nenhum estava com a tornozeleira. O secretário diz que não há um prazo para que o serviço de monitoramento dos presos volte a funcionar. Tudo indica, não é um pré-julgamento, de que esse contrato, de fato, será rescindido. Quais são as opções que a lei nos permite? São duas. Você convocar o segundo classificado na licitação e dizer para ele, nós vamos pagar para você o preço que nós pagamos para a vencedora. A vencedora, R$ 8,00. A perdedora, a segunda classificada, a época era R$ 8,02. Se eventualmente ela não aceitar, nós abrimos outro processo licitatório. Mas tem um mercado muito vasto, tem um grupo de interessados muito grande, isso não terá problema.